Todos conhecemos muitas histórias, inclusive piadas, de gênios da lâmpada. Hoje eu quero falar de um gênio extravagante. Em uma casa, encontravam-se três amigos e estavam lá tagarelando. Eles eram muito diferentes um do outro, com personalidades fortes, mas gostavam de estar sempre juntos, talvez porque se completassem. Um era bastante generoso, o outro era ingrato, e o terceiro era um pouco conformado com tudo. Quando viram o gênio aparecer, os três ficaram animados. Lembraram-se das histórias infantis, dos filmes que já haviam assistido, nos quais o gênio sempre realizava três desejos. Ali, imediatamente, um deles já se levantou e foi ao encontro do gênio, dizendo, o que você nos traz, gênio? E o gênio disse, rosas. Abriu seus braços e apareceram três belos buquês de rosas. Então o gênio entregou uma para cada homem e desapareceu. Os amigos ficaram insatisfeitos, se entreolharam, desapontados. Mas não eram três pedidos ou três favores. Começaram a pensar e não compreenderam direito aquele presente. Não demorou para cada um tomar o seu rumo e os que eram de fora voltarem para suas casas. O ingrato foi o primeiro a sair, mal dizendo sua falta de sorte. Ele começou a pensar, foi a primeira vez que eu encontrei um gênio e a única coisa que ganhei foram essas rosas estúpidas. Então ele jogou o buquê ali mesmo no caminho. O outro, que era o conformado com todas as coisas, embora desapontado com o presente, resolveu levar aquelas rosas para casa, chegando lá, colocou num jarro, deixou em cima da mesa. Já o generoso, que era o dono da casa, ficou feliz por ter encontrado um gênio e mais feliz ainda por ter ganhado um presente. Saiu pela vizinhança distribuindo uma rosa para cada. Ele estava tão contente com a possibilidade de partilhar seu presente com os vizinhos que nem percebeu que as rosas nunca terminavam. Ele passava de casa em casa e ia entregando um para cada e as rosas não terminavam. Quanto mais distribuía, mais as rosas se multiplicavam em seus braços. Depois de algumas horas, voltou para casa com um buquê muito maior, mais bonito e perfumado do que o original. No dia seguinte, aqueles três amigos se reuniram novamente e comentaram o que tinha acontecido no dia anterior. Naquela hora, novamente o gênio aparece. Ô, seu gênio, o que o senhor deseja agora? Perguntou um dos amigos. Eu desejo que as rosas de vocês se transformem em ouro. Naquela hora, o homem generoso olhou para trás e viu a sua casa cheia de ouro. Sobre a mesa, sobre o armário, no quarto, por todo lugar havia ouro. O conformado, ao voltar para casa, encontrou, e ele foi correndo, encontrou em cima da mesa aquele vaso cheio de ouro, não era mais rosa. Já o ingrato, a este na hora sentiu uma tristeza profunda, até tentou voltar ao local onde tinha jogado as rosas. Mas ali não tinha mais nada. Alguém já tinha recolhido as rosas que ele tinha jogado no dia anterior. E, provavelmente, elas tinham se transformado em ouro e ele ficou sem nada. Meu irmão e minha irmã. Claro que aqui se trata de uma fábula. Mas uma fábula cheia de verdades. A gente pode tirar daqui verdades. E eu fico pensando também, me lembrando, de um outro episódio que já conheci, de um homem muito pobre, muito pobre, mas igualmente ambicioso, que resolveu sair de casa, mundo afora, porque queria ficar rico. Só volto quando eu ficar milionário. E os anos se passaram e nada. E aí, um dia, ele estava cavando com avidez a terra e ele encontrou uma grande pedra de ouro. Segurou aquela pedra com as duas mãos, beijou a pedra, estava beijando ali a grande riqueza que ele estava buscando já há muito tempo. Agora disse assim, vou voltar para casa. E aí ele escreveu no seu diário, ele tinha um diário. Hoje encontrei a felicidade. Estava lá, deixou escrito bem forte no diário. Pegou aquela pedra, colocou nas costas e depois de muito caminhar, ele caiu no areal, porque já estava sem forças, carregando aquela pedra pesada. Morreu ali segurando o seu achado. Muito tempo depois, procurado pelos filhos, pelos amigos que ele tinha deixado lá na região dele, ouviram dizer daquele homem, foram atrás por onde ele tinha passado e não é que encontraram o cadáver dele e junto do cadáver, a pedra de ouro. E aí examinando aquela pedra, os filhos e os amigos viram que nem era ouro. era um metal parecido com ouro. E o que aconteceu? Qual a conclusão? Aquele homem perdeu a vida atrás de riquezas e terminou que o que ele encontrou não foi nada de riqueza. simplesmente desperdiçou a vida. Felicidade falsa. Riqueza falsa. Porque aquele que se julga ou que julga em encontrar nas coisas felicidade está sendo enganado, coitado. Quem julga encontrar nas coisas felicidade está sendo enganado. Nas coisas, entenda o que eu estou dizendo. Já sabe onde é que a gente encontra felicidade? em Deus e nas pessoas. É aí que a gente encontra felicidade. A gente encontra razão de viver em Deus e nas pessoas. A gente encontra satisfação. Aquilo que nos deixa assim felizes. Quando a gente encontra Deus e as pessoas. no resto são enganações que a gente vai como bobinho, como bobinha caindo nas armações do mundo. Não é?